Oi galerinha, é o Rock'n'Roll das cores, vamos aprender, canta comigo! Vermelho, 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 sabe o nome dessa cor em inglês? É red! Vermelho, 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 sabe o nome dessa cor em inglês? É green! Amarelo, 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 sabe o nome dessa cor em inglês? É yellow! Roxo, 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 sabe o nome dessa cor em inglês? É purple! Rosa, roda, roda, sabe o nome dessa cor em inglês? É pink! Laranja, 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 sabe o nome dessa cor em inglês? É orange! Preto, 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 sabe o nome dessa cor em inglês? É black! azul, 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 sabe o nome dessa cor em inglês? É blue! E aí E aí E aí E aí E aí E aí